Por uma viatura do Batalhão da Polícia Florestal e Meio Ambiente, bem como por motociclistas do Batalhão de Choque da Polícia Militar e um efetivo da companhia de cães, sediada no 16º DPM, a comando do aspirante, a oficial PM, Sandro Freire de Almeida. A partir do dia 23 de setembro de 1900, a terceira CIPM de Magé, sobre o comando do Major PM Luiz Antônio, Corso da Costa, e é responsável pela segurança pública nos municípios de Magé e Guapemirim, contando com 408 policiais que diariamente efetuam policiamento ostensivo nesses locatouros. Vamos receber com uma salva de palmas a terceira companhia independente de Polícia Militar de Magé, com o apoio da banda da Polícia Militar. O equipamento motorizado é composto por três viaturas da terceira CIPM, por uma viatura do Batalhão de Polícia Florestal e Meio Ambiente, bem como por motociclistas do Batalhão de Choque da Polícia Militar e o efetivo da companhia de cães sediada no 16º PPM, a comando do aspirante oficial, PM Sandro Freire de Almeida. É uma salva de palmas que recebemos a terceira CIPM de Magé, acompanhada das viaturas e também da banda da Polícia Militar. Se aproximando, frente ao palácio oficial, a banda da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Se posicionando, o espaço reservado para a banda marcial. Aí, a formação do Batalhão Pelotão das Bandeiras. A brilhantando desfile de 9 de junho é a terceira CIPM de Magé, desfilando ao sul da banda da Polícia Militar. Aí, os soldados oficiais. É um servido de conferência, frente ao palanque oficial. A viatura do Batalhão de Polícia Florestal em Meio Ambiente. Mais uma vez, a terceira CIPM se faz presente, graciosamente, no nosso evento, no aniversário da nossa cidade. Primeiro subgrupamento de socorro florestal em Meio Ambiente de Magé. Trazemos 70 homens e 5 viaturas. Se aproxima, vamos receber com a salva de palmas, o quartel de Magé do Corpo de Bombeiros, que foi inaugurado no dia 14 de março de 91. Recebeu o nome do empresário que tanto colaborou para a sua fundação, Manoel Antônio Sendras. Está localizado na BR-493, quilômetro 26, do bairro Ibiri, em Magé. E tem como acessos principais a BR-116, para quem vem do Rio e do Janeiro, Baixada Fluminense, ou Petrópolis. E BR-493, para quem vem de Niterói, ou região dos lados. É formado por um ABSL, autobus que salvamento leve. Um ABS, autobus que salvamento, um autobomba-tanque, um auto-rápido, um auto-revolhador de cadáveres, a viatura leve, autobanque, e autocomadante, e ainda a viatura V636, que é largamente utilizada no transporte de material operacional, para o local de incêndio florestal. O efetivo atualmente é composto por nove oficiais, e 135 praças, entre eles, soldados, cabos, sargentos, e superentes. Vamos aplaudir, primeiro sublutamento de socorro florestal. O prefeito Nelson do posto solicita que, por gentileza, os vereadores que não estão presentes no palanque oficial, que se faça presente neste momento, por favor. Os vereadores que não estão presentes no palanque oficial, por gentileza, queiram se dirigir ao palanque principal. As balizas da Academia Cláudia Freitas, do município de Guapimirim, trazendo dez participantes. Natural do Rio de Janeiro, começou seus estudos de balé clássico, com Dona Eugênia Teodorovla, em 1973. Trabalhou como assistente bailarina no espetáculo Leonardo La Ponzina, viajando em turnê pelo Brasil. Trabalhou também como bailarina e modelo em programas de clipes, minisséries e uma novela da TV Globo. Trabalhou na Globo como bailarina autônoma por dez anos. Participou como bailarina da montagem do espetáculo Golden Rio, no Escala Rio, e de filmes como Leila Diniz. Pertenceu à companhia de dança Entre os Dentes, dirigida pelo coreógrafo Caio Nunes. Aplausos 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 em visita ao nosso município. A CIDADE NO BRASIL 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 E completa 22 anos de atividade. Música Reconstruiu a sede da Pesalose, mas que graças a Deus foi conquistada por um outro sacrifício. Música Sociedade Pesalose de Magé. Música Avançando nesta linha de organização. Também em 19 de novembro, é contato o movimento realizado de vários amigos, Pesalose, a próxima diretoria será dia 18 de junho, na sede da Pesalose, às 18 horas. Música E a Pesalose convida toda a comunidade para participarem da posse da diretoria e será dia 18, na sede da Pesalose. Música 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 Ainda em São Desfile, a Sociedade Pesalose de Magé. Logo depois, se aproximando, o clube agrícola de Magé. Música As entidades desfilando ao som da banda da Polícia Eternidade do Estado do Rio de Janeiro. Música Música O clube agrícola de Magé. Música 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 Aos seus vendedos, tem participado ativamente, lutas sociais, juros políticas públicas, que se sentem na justiça do município. Atenção para mim, lembre-se, juros, para vocês, 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 vocês. Atenção para mim, lembre-se. 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 Atenção para mim. 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 Atenção para mim.